Começa agora o programa Flávio Dino 400. Coragem e trabalho agora no Senado. Carta aos Maranhenses. Há oito anos, o Maranhão decidiu escrever uma nova página na sua história. É muito bom saber que milhões de pessoas pensam como a gente. Acredito que chegou a hora de virar essa página de 50 anos e construir um novo Maranhão, mais humano, mais honesto. E passou a ser não de uma, mas de todas as famílias maranhenses. Queridos leões, sejam bem-vindos à democracia. De lá pra cá, nossa história tomou outro rumo. E cada voto de confiança virou um tijolo. Uma escola, uma policlínica, um parque, uma casa, um emprego ou uma vacina. A gente entendeu que era possível, sim, seguir por um caminho de mais justiça e oportunidades para todos. Eu votei um professor pra governador. Agora eu vou votar um professor pra senador. Eu votei num homem que sempre lutou pela justiça, pra o Maranhão. Agora eu vou votar nele, pro Senado. Eu votei num homem de fé pra cuidar da gente. E com fé em Deus, ele vai ser o nosso senador. Minhas amigas, meus amigos, a nossa caminhada até aqui foi imensa. E eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de cuidar do nosso Estado, dos nossos irmãos e irmãs. É verdade que enfrentamos tempos difíceis. Porém, maior foi a nossa fé. Maior a nossa perseverança. Maior foi a capacidade do povo maranhense. E nós avançamos muito. Na educação, com as escolas dignas e com os iemas. Na saúde, salvando tantas vidas na pandemia. E ampliando a rede de hospitais por todo o Estado. Na geração positiva de empregos. E no apoio aos trabalhadores e empresários. Quando o Brasil, infelizmente, voltava ao mapa da fome, nós protegemos as pessoas com a maior rede de restaurantes populares do país. E o mais importante. Olhamos para todas, absolutamente todas, as regiões. Governamos para todas as famílias. Esse é o meu compromisso no Senado. Seguir lutando por mais oportunidades para todos. E tenho certeza que, trabalhando ao lado do presidente Lula, vamos cuidar ainda mais da nossa gente. Tudo o que fizemos até aqui foi de braços dados com o povo do Maranhão. Corajoso e trabalhador. E é assim, juntos, que seguiremos contando uma nova história. E não esqueçam, meu número agora é 400.